Olá, ACMista! A cada edição sentimos você ainda mais perto da ACM, sintonizado em tudo o que a instituição tem a oferecer. Obrigado pela companhia, continue com a gente. A dica dessa segunda é para quem gosta de treinar dançando. Nas aulas de Y Dance, do sistema Y Fitness, você se diverte com os amigos, dança, canta, perde em média até 300 calorias em 45 minutos e aprende as coreografias dos principais hits do momento. O Y Dance está com novos ritmos desde o dia 16 de novembro, entre eles o ritmo Pisadinha, um dos mais pedidos pelos associados. Nas aulas, os educadores procuram mesclar esses ritmos para atender a todos os gostos musicais dos alunos. Assim, no Y Dance é possível dançar ao som das músicas pop, black, funk, sertanejo, axé, forró e muitas mais. Pop e funk lideram as mais pedidas. E você, qual ritmo que o faz treinar ainda mais? É na ACM que você encontra um momento para extravasar todas as preocupações do dia a dia e manter sua saúde física e mental em ordem. Vem dançar com a gente! E se a sua pegada não é dançar, que tal correr? Na ACM Ribeirão Preto, a educadora Michele transforma as aulas de Y Running em grandes aventuras ao ar livre, com percursos pra lá de divertidos. Na última semana, a profissional botou todo mundo pra correr de vermelho e com gorrinhos de Papai Noel, num trajeto natalino de 6 quilômetros, próxima à unidade Ribeirão Preto. Durante todo o percurso, os 11 alunos participantes passaram por pontos de decoração natalina, incluindo uma grande árvore de Natal no bairro Olhos d'Água. Y Running é um programa de corrida com aulas indoor, em esteiras, ou na rua, voltadas para o condicionamento físico. É a sensação de corridas em cada aula. E na ACM é assim, treino com muita diversão e inovação. Eu fico por aqui, mas volto na próxima quinta-feira. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.